O Ayrton Senna mesmo frequentava o comércio aqui, traz muitos clientes para a região, traz pessoas de fora, o turismo aqui é muito grande, a movimentação é intensa, não para, costuma ser a movimentação das 6 da manhã até 9 horas da noite sem parar. Isso é um patrimônio paulista. É um dos maiores eventos que tem aqui, a Fórmula 1, então isso aqui fica bombástico. A gente está precisando muito de uma reforma e até a reforma, se a gente pensar em fazer, é voltada à Fórmula 1, porque a gente está na frente do portão principal. Quando acontece a Fórmula 1, é um movimento maravilhoso, nosso faturamento é bom, então sem a Fórmula 1 aqui eu não sei o que vai ser. Era muito lucro, né? Dois meses antes da Fórmula 1, os três dias da Fórmula 1, dois meses depois, que são empresas que trabalham na montagem, desmontagem, que ficam o tempo todo no hotel. Tem gente que até antes de sair do hotel já deixa reservado para o próximo ano. Tirando a Fórmula 1 daqui, eu acredito que vai desempregar muita gente, vai fechar muitos comércios, então eu acho que não tem necessidade de tirar uma coisa que já vem há tantos anos. Eu não acho justo tirar isso aí, né? Que vai afetar muita gente aqui. É uma peça fundamental aqui para a gente, né? Comerciantes, pessoas, moradores, isso é um fator muito complicado, né? Não realmente, não tem que sair daqui. A Fórmula 1 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 A Fórmula 2